A gente percebe o despertar do interesse da sociedade hoje sobre um tema tão importante. E eu queria dizer para vocês que eu quero me conter aqui em falar do tema, que é a questão em relação à prefeitura, em relação ao comércio, em relação... Se sobrar algum tempo, a gente fala mais alguma coisa. Mas eu quero falar propriamente do assunto, tá certo? E nós relacionamos aqui alguns tópicos do que nós temos a falar, porque, assim, nós achamos que hoje o que o poder público pactua com o comércio local é mínimo, é irrisório. É irrisório. E para a gente desenvolver o município, a primeira coisa é o poder público dar exemplo. É gerir os recursos públicos em torno do público, para o público e com o comércio local. Porque só assim nós iríamos gerar emprego no município, movimento no comerciante e fazer com que o município se desenvolva. Do contrário, é impossível. Acabou de se dizer aqui, vamos gastar o dinheiro fora de Tiberias. E se a gente não aplicar aquele que é para ser aplicado por lei aqui dentro, piora, né? Piora. Aí o comerciante, que é quem sustenta, é quem está empregando, é quem está pagando imposto, é quem contribui com o município, com o que vai sobreviver. Não vai. E é isso que nós temos que fazer. Tem como obrigatoriedade de no mínimo 30% das compras feitas pela prefeitura, que se hoje fossem feitas pelo montante de dinheiro que tem na prefeitura, que não é tanto, mas é significante, o comércio de Tiberias hoje seria bem melhor. E nós iremos, nós estamos nos comprometendo a implementar a lei aqui no município e comprar esses 30% nas mãos dos comerciantes de Tiberias. Nas mais variadas áreas, insumos, material despediente, a própria merenda escolar, enfim, aquilo que a prefeitura necessitar e que se encaixar dentro desses 30%. Ou até mais, de acordo com a disposição e com a implementação do próprio comércio interessado nisto, se legalizar para poder vender para a prefeitura. É um compromisso nosso. É trazer o balcão do Sebrae de negócios para Tiberias. A gente ouve muito na televisão falar em Sebrae, 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 né? O Sebrae é o professor nosso, nacional, de que com um negócio, cada tipo de negócio funciona. É muito interessante. E trazendo para a Tiberias, cada uma pessoa que queira abrir o seu próprio negócio, deverá antes passar por lá, para ser orientados de como aquilo funciona, qual a margem de lucro, como tal. Porque hoje, toda vez que nós abrimos uma empresa, é sem conhecer aquele negócio, ela já nasce com 80% de chance de estar morrendo em menos de um ano de idade. Essa é a realidade. Isso é estatística, é matemática. Nós queremos trazer o consultor do Sebrae para dar cursos aos comerciantes, para ensinar naquela área que ele quer atuar, naquela área dele. O comércio tem várias áreas, né? Na cada área existe uma atuação, existe um modo de atuar, um modo de agir, para que você possa ter lucros, para que você possa ter objetivo. Que o objetivo é lucrar, de cada um que monta um comércio. Formalizar os comerciantes informais. Tem muita gente que tem medo de se formalizar, de se legalizar. Se eu vou me legalizar, eu vou pagar mais imposto. Não, às vezes vai pagar menos. E tem mais uma coisa. Esses informais que existem, quando eles se legalizam, eles adquirem o direito de aposentadoria. Ele vai pagar uma cota mínima de INSS, bem pequenininha, em relação aos outros, que são, vamos dizer, normais. Eles vão pagar uma cota bem menor e vão ter o mesmo direito de ser aposentado. É benefício. É benefício. Dar condições de trabalho para os ambulantes, essas pessoas que sofrem tanto, andando em cima de caminhões por aí, noites e noites, saindo de uma cidade para amanhecer em outra, a gente dá estrutura para eles trabalharem. É uma vida sofrida. Nós queremos ajudá-los. Oferecer segurança para todos os comerciantes e a população em geral de Tiberias. Todo mundo aqui fala em segurança, né? Mas, na realidade, nós estamos vivendo assombrados, com as portas trancafinhadas de grade, de cadeados. Porque isso é função pública. E não está sendo exercido em Tiberias. Eu já vi discurso por aí, dizendo que a segurança pública é função do governo. É mesmo. Dois governos. Dois governos. São parcerias. Quero dar um exemplo. Um policial falou comigo, ele veio de Balsas para cá. Quando ele chegou aqui, o cara ganhou R$ 2.800 por mês. Quando ele chegou aqui, sem parceria, sem ter alimentação, sem ter alojamento, sem ter condições para ele, ele gastava metade do salário para poder ficar na cidade. Imaginem se uma pessoa dessa vai querer prestar serviço de Tiberias. Nunca. Então, quando a gente faz uma parceria dessa, a prefeitura não é obrigada a dar alimentação e nem alojamento. Legalmente, não. Legalmente, não. Mas, para nós podermos atingir nossos objetivos, sim. Senão, nós não vamos ter o serviço bem prestado. Aquele soldado que saiu do serviço e que não recebeu um repouso adequado, não tem um lugar para dormir, dormir lá dentro da delegacia, porque ele quer economizar o dinheiro dele, sem descansar, sem um ar-condicionado para ele dormir bem, no outro dia ele não consegue trabalhar, porque ele está doente. Ele está doente. Então, essa parceria tem que existir. E tratar como pessoa, como ser humano, como uma pessoa que também merece o descanso. Essa parceria tem que ter. Tem que ter. Comprar o máximo possível em Tiberias, no comércio de Tiberias. Já falei aqui. Nós vamos fazer o dinheiro andar dentro de Tiberias. Gerar, nem de Tiberias, girar. Aqui eu quero citar uma coisa para vocês. Terei o máximo de cuidado em governar Tiberias com os tiberenses. Aqueles carros comissionados, que hoje são ocupados por pessoas que nós não conhecemos, que você chega em um órgão público hoje, aí o cara diz assim, quem é você? Sopa, meu amigo. Eu que lhe pergunto, eu sou daqui. Você que não é. Eu que lhe pergunto, quem é o senhor? Isso não vai acontecer, porque nós vamos botar as pessoas de Tiberias para ocupar os carros de Tiberias, para que você chegue no órgão público e esteja reconhecido pelos tiberenses. E que lhe prestem bons serviços. Incentivar o produtor rural. Como? Nós vamos incentivar com máquinas, com técnicas e com cimento de qualidade. Que até aqui hoje não tem máquina, não tem técnica, não tem muito nada disso. Mas, pelo menos assimmente, hoje, se você quiser se buscar, tem como ir buscar. Porque o governo fornece. E nem isso a gente está vendo. Nem isso a gente está vendo. Eu tenho começado com... Essas informações são de lá, da zona rural. Eu tenho andado no município inteiro. A última na zona rural de Tiberias que eu tenho que andar nesta campanha. Eu vou andar agora nesse domingo. Já andei nos quatro cantos, nos três. Está faltando o quarto. Para chegar lá. E eu estou ouvindo é deles. Isso aqui não são calúnia, não. São depoimentos. Está certo? Como nós vamos incentivar mais? Nós vamos incentivar a criar, os criadores criaram aves, a ter piscicultura. Tem uma máquina aqui que veio para cá, para Tiberias, dada pelo PAC, que é uma escavadeira. Chama-se, reta escavadeira. Essa máquina era para estar em Tiberias trabalhando dia e noite nas comunidades, fazendo um buraquinho d'água aqui para um, outro para outro ali e tal. Eu procurei, eu vou responder aqui o que me disseram. Esta máquina não está em Tiberias. Eu sei que eu tentei achar e não achei mesmo não. Andei aqui em Tiberias e tal. Não achei, não sei onde ela estava. Mas nós, na prefeitura, vamos descobrir, vamos buscar. É de Tiberias. Não vamos aceitar. Não vamos aceitar. Incentivar através da piscicultura, da bovinocultura, da capinocultura, da própria agropecuária, para que a gente possa produzir proteína, possa produzir carne para o nosso povo comer e se alimentar e ser saudável. E nós precisamos incentivar. Precisamos incentivar. Porque está se acabando nos interiores. Você chega hoje para você comprar um animal, comprar um carneiro, comprar um bode e tal, uma galinha, está difícil. Porque o produtor perdeu o estímulo, não tem. E nós vamos incentivar. Nós vamos incentivar a agricultura familiar. Eu queria citar bem aqui o exemplo de Matões. Foi a redenção do município de Matões. Agricultura familiar. Hoje é um exemplo para o Brasil. Tem estados de fora vindo ver, copiar. Bem aqui em Matões do Norte, perto de Miranda. Um sistema simples. Mas que deu certo. No início, o cara chegava para vender o quilo de tomate dele, o Mendes. Aí, quanto é que dá para me vender? Estava vendendo por dois reais. Mas aí o cara que vinha lá do Tianguá, com aquela quantidade de medões, eu vou vender a um e oitenta. Aí o prefeito disse, eu vou comprar, o Teutoni comprava e ia lá competir. Eu vendia de um e oitenta. É o chamado de subsídio. Então foi ido, foi ido, foi ido e hoje só estão eles lá. Produzindo para vender para os municípios vizinhos. E de boa qualidade. A maioria das vezes, sem os agrotóxicos que a gente come que vende de fora, a chamada produção tem um nome. Quando não usa veneno. Orgânica, muito obrigado. Orgânica, muito obrigado. Nós vamos incentivar os pecuaristas a melhorar a produção através de cursos. Trazer essas agências que tem os técnicos aí, a GERP. Através de cursos, que aumente a melhor produção, que melhore a raça dos animais. Para que a gente possa produzir cada vez mais e de melhor qualidade. Aqui nós temos uma proposta, que é para nós termos, para a associação comercial, Bebeto, a doação de um local, um terreno. Nós precisamos da associação comercial. Nós reconhecemos hoje, senhores comerciantes, o valor que vocês têm na economia de Tiberias. Nós queremos dizer para vocês, nós reconhecemos. E nós precisamos incentivar esse órgão que vocês fazem parte, essa classe, que é a associação comercial, nós precisamos pelo menos dar o mínimo, um terreno, uma sede, para que possa funcionar e organizar melhor os comerciantes locais. Ok, ok. Dois minutos com a péssima? Tá certo. Então, nós queremos a doação desse terreno para a construção da Associação comercial. E eu queria dizer a vocês da nossa vontade de conduzir Tibiras da melhor forma, com a melhor parceria, e eu quero dizer para vocês aqui o que eu tenho dito em outros locais. Nós teremos a honestidade, a hombridade e a humildade de onde nós não tivermos conhecimento, ir atrás e pedir a opinião de quem saiba, de quem entenda mais do que eu naquela área. O que eu digo sempre, o bom prefeito não é o sabe-tudo, o bom prefeito é aquele que procura as pessoas que sabem em cada área e conduza o município da melhor forma. Da melhor forma. Nós queremos dizer para vocês, iremos atrás desses parceiros, e aqui em Tibiras eu digo, por isso que nós queremos governar com Tibirinhas, porque tem, em todas as áreas tem, e nós iremos primeiro procurar os nossos. Se por acaso eu precisar de algum técnico que não tenha aqui, eu irei fora, se não, eu irei pegar todos que são daqui, de dentro da nossa terra. Eu queria dizer mais algumas coisas a vocês aqui. Em relação aos comerciantes de Tibiras, nós queríamos dizer uma coisa. Queremos ser parceiros, queremos implementar o comércio, queremos trabalhar para desenvolver o município e precisando da parceria de vocês. Você, você, vocês e os que estão aqui na plateia. Dizendo o seguinte, que o município tem que ser visto sempre como um todo, em todas as áreas, em todos os ângulos. E o comércio de Tibiras hoje, eu estive conversando com um comerciante de Tibiras, e eu escutei dele dizer o seguinte, o comércio de Tibiras hoje é um comércio bom, e relativamente forte. E eu também acho, porque diante de uma crise dessa, que a crise é mundial, a crise é brasileira, a crise é maranhense, a crise é tibirense, e estão dando, está dando, para tocar o barco e manter a cidade abastecida, manter a cidade organizada e competindo com duas grandes cidades, que nós estamos entre as duas, eu diria, vocês estão de parabéns. Estão todos de parabéns. A gente queria, aqui agora, pelo nosso tempo esgotado, ter mais algumas coisas para falar, porém, como eu falei, vim para falar somente da questão comércio, prefeitura. Eu queria agradecer a todos vocês, por estar aqui para nos ouvir. Estou honrado com o interesse dessa plateia, estou honrado pelo convite da associação, pela presença dos comerciantes, médios, os grandes comerciantes de Tibiras, os médios, os pequenos, e dizer para vocês que nós vamos estar à disposição de todos, sempre que nos procurarem, para ouvi-los com bons ouvidos, captar a mensagem, receber ensinamento, aprender e passar alguma coisa que a gente saiba. Porque nós teremos esse posicionamento como gestor de Tibiras, se você me dê a sua oportunidade. Muito obrigado. Obrigado.